Fala aí pessoal, e aí todo mundo bem com vocês, aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, nós estamos simplesmente com um mod de Java de Ben 10 bem realista Esse mod até parece um pouco usado que nós temos de Ben 10 Tendo tanto vários áreas diferentes, como muitos conteúdos bem legais que eu vou mostrar pra vocês galera E tá muito foda E não esqueça, dá sim pra jogar Minecraft Java no celular Só que não é igual no jogar no PC, porque querendo ou não os PC tem as funções, né, teclado Mas se tiver um teclado e mouse pra adaptar pro seu celular, você consegue estar jogando tranquilamente Mas aí galera, eu vou deixar na descrição o download desse mod Se vocês quiserem testar tanto celular no PC, vai ao critério de vocês e tal Claro que é mais pesado, na verdade não é mais pesado, é mais leve do que uma hada até certo ponto Mas claramente você vai precisar de uma maracuta, é muito louca pra instalar o Minecraft Bedwalk no seu celular, tá Primeira coisa galera aqui, esse daqui é um mod único que ele tem bastante coisa aqui Ele tem os Ometrix clássicos, nós vamos ter o protótipo, nós vamos ter o Ometrix recalibrado O Super Ometrix e o Ometrix aqui do Ben 10 Home Universo Como eu não vou conseguir mostrar tudo em si, eu vou mostrar um pouco de cada um Mas tá, temos aqui o relógio, vai cair do céu o relógio e pá, você vai ganhar ele Esse é o meu relógio, eu acho que eu nem sei como que faz pra mudar a cor dele Eu sei que o V ativa, ó Você vai ativar aqui, ó, tem o Chamas Ah, eu virei o Chamas, eu não queria virar o Chamas Mas tá, temos aqui o Chamas galera, olha o design do Chamas E é muito legal aqui por causa disso Aí você vai ter aqui o Chamas, ó o Chamas, cada um vai ter poderes muito bonitos A modelagem do Chamas tá muito incrível E os poderes do Chamas são realmente muito foda galera Muito foda mesmo, olha aí, você vai ter que poder voar com o Chamas Vai ter aquele super novo aqui E o legal é se você, tipo, exemplo aqui Você cair com o Chamas na água, deixa eu cair na água, eu quero cair na água Ele basicamente vai apagar o fogo dele Que é um negócio que, pô, você não vê isso em lado Olha isso, que massa, que massa Aí você vai ter que tentar reativar o fogo dele, ó, tá vendo? Tem que meio que reativar o fogo dele, tem que tá, né? Uma hora ou outra vai secar e você vai conseguir Mas bem legal O ruim é que você não consegue voltar ao normal Que é uma coisa que o Amtrix Polo Geodóptico não tinha E o mais interessante de tudo isso, galera Deixa eu ver se eu consigo apagar É, não consigo desativar não, tem que esperar É que aqui tem um sistema todo que eu não sei como é que funciona Mas tem um token de os aliens O que que é o token do A? Basicamente parece que tem alguma maneira de você liberar esses aliens Você vai ter que fazer alguma missão, algum objetivo Pra liberar alguns aliens exclusivos Que nem aqui, ó Você pode ver que tem vários aliens aqui do Ben 10 e tal Pra, basicamente, você utilizar Pra você, basicamente, utilizar E você vai liberar os aliens aqui Você pode ver, ó Aqui tem, não tem, que nem, nós tem lobos bem Nós temos aqui o, esse aqui eu não sei qual que é Insectoid, não, não, não Aqui, ó, o Trater Chamas Então você vai ter como liberar esses aliens Eu não sei como funciona esse sistema de token Mas basicamente quando eu ativo aqui, ó Basicamente eu libero eles, ó Eu acho que esse aqui Deixa eu ver aqui Tem que ser alien que eu não tenho Ué, não vai liberar não? Tem que estar desativado o relógio? Eu não sabia dessa não Mas deixa eu dar um barra kill aqui pra gente desativar o relógio Eu acho que o barra kill funciona O barra kill mesmo tá no criativo, você morre Pode ver que agora, ó O relógio tá descarregado É interessante, mas ele tá descarregado, galera Aí você pode meio que ativar Vamos pegar o gigante aqui Vamos ver se eu consigo ativar agora Pode ver, ó Você liberou a playlist 2 Aí você vai pegando aqui, ó Aí você pode virar todos esses aliens que você libera, galera E aqui, ó Vamos tentar ali, ó Deixa eu ver aqui Ah, aí, ó Tá girando, tá girando Ah, mouse que girava Olha isso, galera Aqui tem outro alien que eu ia liberar Temos o chamas Temos esse daqui Eu não sei qual que é Deixa eu equipar o alien X, né Deixa eu ver aqui O alien X Vamos ver se agora ele aparece, ó O aquático Insectoide Quatro braços Hum, esse eu não sei qual que é Estrela polar? Não, não XRL 8 Diamante besta Vamos ver aqui Eu acho que o diamante Esse é o diamante? Não, não Esse daqui não é diamante Esse daqui é o aquático Esse é o insectoide Esse é o quatro braços Esse aqui, eu não sei XRL 8 deve ser muito Vamos testar isso Eu escolho você E é o diamante E o legal com o nome do Trix É laranja, meu diamante É laranja, vai Ataque Ó espadas de diamante Espadona de diamante Você vai ter os poderes do diamante Aqui, ó Deslizar com diamante Vamos ver aqui O M Eu acho que é o M Espinhos de diamante Muito foda, galera E é muito foda isso, galera Você vai equipar E vai liberando os aliens Dessa maneira E é muito legal isso Olha isso E o design do diamante É uma modelagem Bem bonita mesmo, galera Então barra aqui de novo Porque toda vez que eu tiver Aqui voltando ao normal Eu tenho que dar barra aqui, galera O ruim é isso O ruim é isso Mas vocês viram Ó, você vai meio que liberar Então você pode tipo assim Pegar aqui E meter o Alien X No Omnitrix clássico Isso que é legal, galera Você simplesmente Buga todo jeito De jogar Utilizar o relógio E é muito louco isso Aí aqui vai ter vários aliens Não somente do clássico Mas também do Omniverso Suplemacia E muito mais Pra você meio que liberar São os tokens dele Que possivelmente faz Com que você libere eles Antes da hora Deixa eu ver aqui Se nós tem algum alien Que poderia ser liberado aqui Deixa eu ver aqui Ali Deixa eu ver Olha você Aí ó Pá Vai Bate Olha Olha a visão do besta Que top Galera Olha essa visão Que top Isso Imagina um negócio desse No Manicor Que vai ser incrível Olha isso Olha o jeito Que você tá jogando Claro que você vai ter Os poderes do besta Aqui ó Você vira uma bolinha Gira aqui Uma bolinha com ele Ó Uhul Legal O besta também Pode utilizar Ó Pra atacar Tem também aqui O Eu acho que é o N Eu dou um super pulo Não Eu acho que é super agarrado No inimigo E o M Que eu dou uma mordida Ó Tá vendo Aqui ó Pra vocês verem melhor Mordida E isso daqui ó Eu meio que dou um impulso Mas muito legal galera E a visão dele é o mais top Olha os detalhes Dessa visão galera Você sabe que claramente Isso daqui é um porco Mas você tá vendo Totalmente de outro jeito E isso é muito foda Sério É muito foda Isso galera Deixa eu dar um barra aqui Pra gente voltar ao normal né Porque pô velho Toda vez eu tenho que dar barra aqui Pra gente voltar ao normal Mas tá Vamos ver se o relógio ainda tá descarregado Ó o relógio ainda tá descarregado aí O relógio ainda tá abandonando Quando a gente vai pra cima Mas é muito legal isso Pode ver Porque agora ele carregou Tenho chamas Vamos ver que alien é esse Eu quero ver Eu tô curioso pra ver que alien é esse Mas eu acho que eu já sei qual que é É o clones O clones Você pode fazer vários clones Clones da sobra Tá, 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 tá Tá, tá, tá Ó já tem quatro dito Quatro dito Dito É, o nome dele é dito Aí você vai ter aqui O B Deixa eu ver o B O que que eu faço B Eu não sei Desaparece os clones Não O N O N eu dou um soco Direita e esquerda O M O M eu me inter... Ai eu posso trocar de corpo Com outro clone Legal Muito legal E é isso Assim O dito é legal 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 Design dele até que é bonito Galera Não vamos negar A modelagem dele é bem bonita Mas é um pouco Não é um... Vamos dizer Um alien que você fala Meu Deus Coisa maravilhosa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo valorizar Olha o relógio já carregou Temos esse daqui Esse daqui eu não sei nem qual que é Mas eu acho que eu já imagino quem esteja Vamos ver Vai nessa Ultra T Eu já imaginava que era Ultra T Mas tá Vamos ver aqui Deixa eu ver É basicamente o Ultra T é bem legal né galera O Ultra T é um laserzão dele aqui E tal Vê que você vai virar um gosmo Você vira um gosmo E faz sentido o Ultra T virar um gosmo O N Que eu já nem sei o que você faz aqui né E tal O M que você... Deixa eu botar Deixa eu botar assim normal Deixa eu ver M Ah o M eu viro um canhão É isso? Não é uma impressão Deixa eu fazer aqui Vamos ver M Eu vi no cubo Legal galera Possivelmente o Ultra T também tem a habilidade de Entrar em alguns mobs Como o Golem e muito mais Mas enfim Legal o Ultra T O chato que tem que toda vez dar barra aqui Mas eu não vou Vou colocar mais nenhum Vou mostrar mais um alien aqui E tal Eu vou mostrar o resto que tem aqui galera O último alien que eu vou mostrar agora Esse do clássico aqui Vou mostrar o 4 braços né Não não é esse não 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 quero esse não Vai 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 ver Vamos ver Vamos ver se agora eu consigo virar Ver de novo Aquático Insectoid 4 braços É o que eu quero Fechar aqui com 4 braços 4 braços Esse é o 4 braços Design bem bonito aqui O 4 braços e tal O 4 braços vai ter aqui a batida dele A parede de defesa Eu acho que isso daqui serve pra você escalar Ou ele deve ser um super pulo E o M Ah ele pega bloco pra arremessar Legal Então você pode arremessar até bloco aqui com o M Muito legal Você pega bloco e arremessa Muito foda mesmo galera Aí o legal é que aqui Além desses relógios Claramente tem os outros Que eu vou mostrar mais pra vocês Mas assim Além desses relógios aqui Você tem muito conteúdo de encanador aqui Aqui tem tipo Banco de trabalho próprio Isso daqui tem um negócio Onde vem o ombro Eu tenho que ter que cair do céu Ombro Eu tenho que ter que colocar no chão Mas tá Tem aqui ó 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 Uma asa aqui pra você usar A roupa de encanador Você vai ter toda ela aqui Pra você utilizar Uma arminha de encanador Isso é muito foda Isso é muito foda Isso é muito foda Isso é muito foda mesmo galera Olha aí Você pode ter a roupinha aqui De encanador inteira E tem a arminha ó Pra você atirar Ah eu acho que a arma Deve juntar com essa arma de nullificador De alguma maneira Você deve juntar as duas armas Sei lá como é que faz Mas deve ter alguma maneira De você utilizar essas duas armas junto Mas tem aqui a arma Tem até o capacetinho galera Aí vai ter bastante coisa aqui Que eu não sei Que esses chips Eu acho que é pra trocar a cor do Tem que se tal Tem vários equipamentos aqui Mas o legal são esses Três ombletricks Eu vou criar um novo mundo Porque eu não consigo trocar de relógio Não é igual o breadwalk Que dá pra trocar de relógio A vontade ó Se eu clicar ó Eu não troco de relógio É só trocar de relógio Ó eu continuo com o mesmo relógio Entendeu? Também eu não tenho essa função Deixa eu ver aqui Eu acho que é o B Que faz alguma coisa O B troca de alien Eu acho que é Ó o gigante galera Ixi liberamos um gigante Não sabia dessa não O alien x Opa agora eu gostei Vamos ver Alien x Vai jogar fora isso aqui Alien x Eu escolho você Pô olha o alien x Do Ben 10 clássico Não tem nenhum poder O cara não tem nenhum poder Olha isso Nenhum poder Meu Deus tristeza Tristeza Mas vocês viram que Todos os equipos Além de nós ativou os tokens Então eles liberamos basicamente Então galera Voltando aqui Eu tentei usar o Super Amulet Que parece que tá mais de enfeite Que eu não consigo utilizar Sem que o equipo não funcionou Vou tentar usar os outros relógios Mas parece que eles só estão de enfeite Eu acho que por enquanto Eu acho que não tá pegando mesmo não Deixa eu ver O recalibrado foi Pelo menos o recalibrado foi Vamos ver o que nós temos aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que é a mesma coisa Olha isso O ilutor tá legal Mas não tem alien aqui Até ali em cima Mas 500 x rl8 Diamante Chamas Even Clones Aquático Insectoide E os aliens clássicos Galera Não tem nada muito Tipo Pô Legal Deixa eu ver se eu consigo virar Trocar de alien aqui Mas assim galera Pelo que eu vi Eu não tô nem conseguindo virar Nesse daqui Mas legal O ilutor é bem bonito mesmo e tal Mas aqui ó Que nem ó M Ah virei ó Virei o aquático Não sei se dá pra voltar ao normal Mas aqui ó O aquático dá mordida Ele dá arranhada E tem esses poderes aqui Bem legal o aquático né Mas vamos ver se eu volto ao normal O normal seria o que? Deixa eu ver aqui Tira ponto Eu acho que o que eu tinha apanhado É esse daqui Mas não sei se eu volto ao normal N Vamos ver se eu volto Ué N Ah posso trocar de alien aqui Deixa eu ver aqui Ué volta Não Não sei como é que vai voltar ao normal não galera De verdade Eu achei que isso daqui voltasse ao normal fácil Mas também Não é nem um pouquinho fácil Voltar ao normal nesse relógio aqui não Mas interessante aqui galera Então vocês vão ter por enquanto Só o recalibrado E o relógio clássico do Ben 10 Mas é um monte muito incrível E tá em beta E é muito gostoso De jogar galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo E não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Se for inscrito E compartilhar o vídeo com todo mundo